No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre um reforço que está nos bastidores e pode ser que seja este aquele reforço que o Romildão está para anunciar. O nome é de um zagueiro, muito polêmico o nome, porque divide opiniões. O zagueiro já jogou no Atlético Paranaense com o Thiago Nunes, onde foi muito bem. Foi um jogador que valorizou e bastante pela sua campanha com o técnico Thiago Nunes no Atlético e acabou indo para o Flamengo, uma das potências aí do país que contratou o zagueiro para o seu time. Porém, esse jogador não teve o mesmo rendimento como no Atlético e está recebendo diversas críticas lá no Flamengo sob o comando de Rogério Senne. E este zagueiro está muito próximo de vir para o Grêmio. O Grêmio monitora este jogador e a gente vai falar sobre ele, Léo Pereira. Não é novidade que o Grêmio busca um zagueiro para o time. Isso já deixou claro, principalmente com a saída aí do David Braz, inclusive. O Grêmio não está contente com a sua zaga que tem hoje. Perdendo o Kahneman, perdendo o Jeromel, o Grêmio está totalmente desfalcado na zaga, dependendo de jogadores da base, além de também Paulo Miranda. Mas o Grêmio precisa de um jogador a nível, ou quase, do nível de Kahneman e Jeromel para caso um dos dois não estejam presentes. E o Léo Pereira é esse nome que o Grêmio busca. A gente foi atrás da informação, giramos bastante e trouxemos esse nome que está sendo bastante circulado e que, de fato, tem muito interesse, inclusive por conta do Thiago Nunes, que está mais influenciado ainda a tentar o jogador para vir para o Grêmio. O Léo Pereira foi muito criticado, está sendo muito criticado no Flamengo porque não está nem próximo do que jogou no Atlético Paranaense. Inclusive Flamenguistas me falaram, galera, que não gostam, de fato, do Léo Pereira, que é um jogador ridículo no chão, né? A bola nos pés, mas que na bola aérea ele é um monstro. Mas, cara, no Atlético Paranaense ele era bom com os pés também. E aí me fica a pergunta, a dúvida, né? Será que esse jogador, ele não está indo mal por conta do esquema tático lá no Flamengo? Será que ele não está se adaptando com, sei lá, cara, sem entrosamento com o jogador? Está se sentindo meio que deslocado, com muita pressão? Pode ser. É um jogador polêmico, digo, né? Porque jogou bem num time, mas está em má fase no outro. O que pode ser uma coisa boa, porque a gente sabe que ele tem um bom futebol. Então ele pode ter desvalorizado por conta de estar indo muito mal no Flamengo. Mas quem sabe ele retorne com esse grande futebol jogando novamente, aí sendo comandado pelo próprio Thiago Nunes. Quem sabe faltou um preparo, algum conselho que o Thiago Nunes passava para ele. Quem sabe, né? O Thiago, o Thiago não, o Léo Pereira tem 1,89m, é um jogador alto. Tem 25 anos de idade, é novo também, é um jogador novo. E ele fez 34 partidas pelo Flamengo em 2020, né? Na temporada 2020. Com um gol marcado, inclusive. E na atual temporada, agora, já foram 3 jogos e nenhuma bola na rede. Obviamente, também não vamos cobrar gols de um zagueiro, né? Prefiro um zagueiro que defenda do que um zagueiro que faça gol. Assim como o David Braz, que fazia gols, mas o cara não defendia. Daí tomava os gols nas partidas importantes. É um nome muito forte, galera, que circula nos bastidores do Grêmio. Pode ser um dos reforços, tá? O Grêmio procura mais, não vai trazer um só. Eu já falei. Então, tem o nome de Nicão Circulando. Tem o nome de Léo Pereira também. E vamos ir atrás de mais nomes. Em breve, aqui no canal. Então, se inscreve para vocês não perderem nada. Nenhuma atualização. Fechou? Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui. Tchau, 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 tchau.